Música Entro no meio da mata ao relento O vento sopra na aldeia do astral Nos enviando a força dos caboclos Para nos livrar de todo o mal Música Entro no meio da mata ao relento O vento sopra na aldeia do astral Nos enviando a força dos caboclos Para nos curar de todo o mal Música O que, o que, o que, o que caboclo O que, o que, o que, o que, o que arom O que, o que, o que, o que caboclo O xó se rei da mata nos salvou O que, o que, o que, o que caboclo O que, o que, o que, o que arom O que, o que, o que, o que caboclo O xó se rei da mata nos salvou 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 É a engança que vem chegando Trazendo todo o seu amor Ventou, elopejou e trovejou É a engança que vem chegando Trazendo todo o seu amor É a engança, oia, epa rei Minha mãe guerreira, oia, epa rei Senhora dos ventos e das tempestades Leva para sempre a dor e a maldade É a engança, oia, epa rei Minha mãe guerreira, oia, epa rei Balança com o vento e traz movimento Nos dê equilíbrio pra fazer o bem Ventou, elopejou e trovejou É a engança que vem chegando Trazendo todo o seu amor Vento, elopejou e trovejou É a engança que vem chegando Trazendo todo o seu amor É a engança, oia, epa rei Minha mãe guerreira, oia, epa rei Senhora dos ventos e das tempestades Leva para sempre a dor e a maldade É a engança, oia, epa rei Minha mãe guerreira, oia, epa rei Balança com o vento e traz movimento Nos dê equilíbrio pra fazer o bem Ventou, elopejou e trovejou É a engança que vem chegando Trazendo todo o seu amor Vento, elopejou e trovejou É a engança que vem chegando Trazendo todo o seu amor Oh, 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 oh Opa, arrei Opa, arrei Melhor Música O tempo passou, o passado já era O que importa é amor, é amar Abra aquela presente janela Pro lindo futuro brotar No caminho do amor vamos dançar A lua nos sorri até o sol raiar Pisa firme na terra Se joga solto no ar O vento abre as velas e nos leva a navegar Pisa firme na terra Se joga solto no ar O vento abre as velas e nos leva a navegar Sinta a energia do astral Vem chegando para a luz iluminar Mãe Gaia recebe de braços abertos Para poder renovar O tempo passou, o passado já era O que importa é amor, é amar Abra aquela presente janela Pro lindo futuro brotar No caminho do amor vamos dançar A lua nos sorri até o sol raiar Pisa firme na terra Se joga solto no ar O vento abre as velas e nos leva a navegar Pisa firme na terra Se joga solto no ar O vento abre as velas e nos leva a navegar O vento me leva, me leva lá O vento me leva Onde tem que me levar O vento me leva Que leva lá O vento me leva Onde tem que me levar Vento me leva, me leva lá Vento me leva, onde tem que me levar Vento me leva, me leva lá Vento me leva, onde tem que me levar Paraíra, 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 no terreiro Sinto a força desse chão Carregado de axé do Orum, Oxalá, Inhação, Iemanjá Carregado de axé do Orum, Oxalá, Inhação, Iemanjá Preto velho, desceu pra lugezar Na senzala sofreu com a dor E a Aruanda recebeu amor pra nos ajudar Na senzala sofreu com a dor E a Aruanda recebeu amor pra nos ajudar E os caboclos fortalecem nossa fé Salve a linda cabocla jurema Pena, verdice, cobra, coral e a imoré Salve a linda cabocla jurema Pena, verdice, cobra, coral e a imoré Então vamos cantar, cantar com a nossa fé Cantar pra nossa fé Na força do axé Com a certeza de melhores dias Positividade, alegria pra viver E os caboclos fortalecem nossa fé Salve a linda cabocla jurema Pena, verdice, cobra, coral e a imoré Salve a linda cabocla jurema Salve a linda cabocla jurema Pena, verdice, cobra, coral e a imoré Então vamos cantar, cantar com a nossa fé Cantar pra nossa fé Na força do axé Com a certeza de melhores dias Positividade, alegria pra viver Então vamos cantar, cantar com a nossa fé Cantar pra nossa fé Na força do axé Com a certeza de melhores dias Positividade, alegria pra viver Com a certeza de melhores dias Positividade, alegria pra viver Com a certeza de melhores dias Positividade, alegria pra viver Salve Salve Muitas músicas em mim, amor Eu toco a minha flauta Eu toco outros instrumentos Flauta nativa, hang drum Aí Mas o mi menor sempre dá Também? Abra o peito, amor Chegou Entra na roda, esquece a dor E dança Fora daqui nada importa mais Se tá um momento assim que se faz Balança Aprenda a viver Aprenda a viver A aproveitar Os presentes que a mãe da natureza dá O mar, eu lavo a minha alma O céu, abro as minhas asas pra voar Na mata, encontro a minha essência Ayahuasca, nos ensina a amar Ayahuasca, nos ensina a amar Abra o peito, o amor chegou Entra na roda, esquece a dor e dança Fora daqui nada importa mais Se dá um momento assim que se faz balançar Aprenda a viver e aproveitar Os presentes que a mãe da natureza dá O mar, eu lavo a minha alma O céu, no céu, abro as minhas asas pra voar Na mata, encontro a minha essência O mar, eu lavo a minha alma O mar, eu lavo a minha alma No céu, no céu Abro as minhas asas Pra voar Na mata Encontro a minha essência Ayahuasca Nos ensina a amar Ayahuasca Nos ensina a amar Ayahuasca Nos ensina a amar A mata 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 Obrigado.